Fala galera, beleza? Vídeo aqui no canal e hoje É vídeo de Roblox E eu tô aqui com esse vídeo de Que Algum, alguma coisa bizarra Alguma Algum desastre natural Vai acontecer, sabe? Tá na ponta da língua Ó, vou ficar aqui, eu acho que aqui Vai acontecer Alguma coisa boa Mas o que é que eu vou conseguir sobreviver? É fumaça Ih, me ferrei Me ferrei Aquela torre tá mais segura Então eu tô indo pro mais seguro, né fio? Óbvio Sai Ó, eu não sei nem É tempestade Tempestade de coisa De nevinha Então eu tô aqui Então eu tô aqui Tô super protegido, eu tenho que subir Senão eu vou morrer Congelado Sai daí, carinha Sai daqui, mina Eu tô subindo Aqui, ó Aqui tem que Aqui é quentinho Eu levo dano? Aqui eu levo dano? Deve ver Respeito Eu tô dentro de uma cápsula Eu saí daqui, sabe? Tudo destruído Sai daí Não Meu Deus Eu também sou boa, né? Entra na casa Meu Deus A casa tá despoio Moro Eu vou pra lá Eu vou pra lá Ainda é que parou Não sei lá Ih, me ferrei Morri 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 Entra na casa Isso Eu pensava muito Que aqui não tinha telhado Morri? Não Tô horrível Isso Ó O quebrado Tá mais seguro O quebrado Sempre é o mais seguro Aqui, ó Oi, meu nome aqui, ó Felipezinho Karatê Me respeite, sons Aqui, ó Meu nomezinho Bora lá Eu amo esse balão Deixa eu tentar regular aqui É em escola Ferrou Nossa, que balão massa, véi Tira aqui Hoje, aluno Nós irão aprender a fazer Conta de matemática Conta é um mais um Quatro, isso mesmo Parabéns Nota dez Claudinho Nota dez Isso Tudo bem Parabéns É um poema Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Eu quando faço alguma coisa de ruim Minha mãe me dá carão Pronto Fiz o poema Então sai Nossa, véi Terremoto Terremoto não Meteoro Ó Como Já disse o ditado Vencerás O terremotarás Ou morrerás Deixa eu sair Deixa eu entrar em outro banheiro Pronto Seu banheiro tá Menos seguro Que eu tô em cima Vou ficar aqui com essa menina mesmo Esse Que susto Levei Esquimagem mais bizarra Oi, galera Olha aí, galera Tô arriscadão, véi Passou um meteoro do lado de mim Eu troquei de skin, perceberam? Nossa, um meteoro passou do meu lado Minha tia Nossa, essa passou raspando Esse cara tá malato Eita Esse me bugou Mas vou ter normal Aqui, ó Eu sobrevivi Na hora que eu ia morrer A partida acabou Vocês perceberam? O meteoro caiu em mim Mas nesse momento A partida acabou A partida acabou Bem na hora Ó, tem aqui O acessórios E tal Dá pra comprar Alguma coisa Novo mapa Ó Em Alguma coisinha É um banco Ou um shopping Só que o meu balão Ele não sobe Se o meu balão Subisse Será maravilha Tô quase lá Tô quase lá Ah, vou não Qual é a tempestade E tal Ó Vou lá pra cima Uh Fica aqui Não adiantou de nada Parabéns, Felipe Eita Eita lagou 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 um pouco Mas não esquece Pum Não Eu apertei pra subir Isso Sobe Aqui você Você vê Sobe Eu tenho infarto Eu vou O pobre é que eu não sei Qual é o negócio E eu nem tô Tenho a capacidade De conseguir fazer isso Eu tenho que ser na hora certa Ô meu Deus do céu Eu vou descer tudo de novo Galera Eu vou cortar Enquanto eu estiver lá em cima Eu volto com vocês Ih Tem um enchente É um enchente É um enchente Morri É um enchente Eu ia cortar Mas não adiantou de nada Nossa Que inscinho feio Olha esse inscinho Véi Ô senhora A senhora tá bem? Tá bem? É macumba Tudo bom? Então Eu vou aqui Sobe 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 Essa máquina aqui Eu não sei o que ela faz Ela produz nescau É só você colocar O nescau aqui em pó Pronto Produz nescau Cuidou Sobreviveu Eu Eu juro por Deus Que agora Eu vou Sobreviver Vou dar uma massa Eu não sei se eu vou Sobreviver Eu não sei se eu vou sobreviver Mas vou dar uma massa Meu Deus Ô senhor Eu vou cair aqui Meu Deus Olha o inscinho Não gostei Não gostei Não gostei De jeito nenhum Odeiei Odeiei Eu não vou pro teado Porque sabe por que? Mas se tem um terremoto É melhor ir pro teado mesmo Eu não achei Eu não tô muito confiante Com isso não Então É melhor subir assim É mais radical E se tiver um enchente Por algum acaso Vai ser melhor Nós tá aqui Porque a água Parece lava Porque quando a água Vem Se você encontra Você morre É terremoto Sabia Eu sabia Eita 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 Que terremoto Brabo Do caramba Véi É É terremoto Com enchente Eu vou sobreviver Eu vou Sobreviver Eu vou ser Um do sobrevente Eu vou ser Eu vou ser sim Eita Eita Olha esse Tremelique Gente Parece o meu pinche É sério Eu tenho pinche Quem quiser ver O meu pinche Vai lá Que nesse vídeo Comenta Trem mais Do que o meu pinche O meu pinche Só tem 10 meses Eu só quero subir Nessa chaminé O que eu faço? Eu sobrevivi? Sobrevivi Não foi? Oi gente Eu sobrevivi Eu sobrevivi Eu sobrevivi O jogo Eu sobrevivi Meu Deus do céu Eu sobrevivi Ah Que saco E eu sobrevivi O que eu faço? Sobe com o balão Sobe com o balão Sobe com o balão Sobe, sobe com o balão Sobe, balão Sobe com o balão Com o balão Sobe com o balão Ó, eu gostei desse brinquedo Eu sempre gostei desse brinquedo Mas nunca tive coragem de ir Olha que brincadeira mais elegante Fechou Eu vou subir nessa base Quando essa base subir Simplesmente eu vou usar o balão Vem cá, base Sobe logo Oh, meu Deus do céu Oi, gente, o mundo está acabando E vocês estão sentados aí É o que, então? Front Friday Não pode ser terremoto, né? Porque Desse terremoto seguido a gente pode ferrar Mas Mas, né? Pode ser que seja também Eu vou ficar aqui Vou ver o que vai acontecer Tute, 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 tute Baladinha Tute, tute, tute Ó Lá embaixo O chão virou lava O chão virou lava Literalmente Então Quem subir aqui Se deu bem Ai, ai Confia no poder do Homem-Aranha Ó Ali, ó Por isso que eu não confio ali, ó Isso quebrou Por que que eu não confio? Ó, eu vou descer Eu sou arriscado Eu vou falar Se eu me ferrar Eu vou subir Caramba Eu tomei dano Eu não pensava Que eu ia tomar Boa Dano, né? Meu Deus Seu português tá legal, hein? Não Não vai pra aí, não Por que eu desci? Por que? Por que vocês falaram pra eu descer? Ó Ali, ó Sobreviveu Fiquei ali, ó Lá no topo Felipezinho Karate Uh O melhor jogador do mundo Melhor jogador do mundo Ah Felipezinho Karate Veja um Ali, galera Pé de luzinho de novo, hein? Pé de luzinho de novo Já que a última vez foi enchente E eu me ferrei Então Eu vou subir Por que não? Eu vou tentar subir Com o meu Cara de confiança, né? Sabe? O meu Coiso Eita Mete a cabeça no teto Doeu Olha esse galo Ai, ai Eu devo subir, velho Demora tanto O que é isso? Hum Trovão Então Fazendo uma lógica Eu tenho que sair do céu Eu tenho que sair de cima Tem que ir lá pra baixo Tá vendo? Não vale Psicologia reversa Não vale Colocou o que? Um escala Pra você subir Eu subi Ai Chegou lá Um relâmpago Oi Oi, senhora Peppa Pig Tudo bom com a senhora? Peppa Pig Tudo bom? Cara Careca Bora subir no Almeida Antes Eu vou fazer coisas arriscadas Eu nasci Pra sobreviver Fazendo coisas arriscadas Como todo mundo Tá lá Se matando Lá em cima, velho Parece que É burro Parece que é burro Só dá pra ouvir Minha cabeça voando Galera Vou dar uma pausa aqui E Eu vou voltar com O outro negócio Aqui, galera Aqui, ó Balãozinho Esse pode ser muito igual Mas não é o mesmo Dá pra perceber Que não é o mesmo Nossa Eu aprendi como subir aqui Muito rápido Eita Aqui é do teto Meti minha cabeça no teto Lago Novamente Essa tempestade aí É familiar, velho Então se eu ir lá pra cima Eu me ferro Eu acho que eu sei o que é Na ventania Então Se eu descer Eu me ferro Se eu subir Eu me ferro Então Vou me ferrar Então Vou morrer De qualquer jeito Ali, ó Isso Eu odeio isso Porque fica embaçado Não dá pra ver nada Aqui, ó O teto O teto é o mais seguro Porque Isso Pronto Agora é só ficar aqui Tô segurinho Tô quentinho Tô de boa Tô de boa Deixa eu tentar empurrar Não dá Antigamente tava Nossa, tô levando muito dano É melhor descer mesmo, velho Uma estratégia Uma estratégia do fato Não Estou Estou Arrombando aqui, ó Se eu sair Eu morro Tá matando mais Do que o covid Isso daqui Sai daí Eu pensava Eu pensava que eu tinha morrido Eu pensava Olha minha vida Vermelho ainda Ó Flipzinho Karatê Quase que eu morri Fiquei comendo um vidro Que esse cara aqui, velho Eu fiquei com muito pouca vida Muito pouca Eu pensei muito que eu ia morrer Tipo eu falei Minha morte está agora Ela vai chegar agora Deve ter trovão Aqui Aqui Eu acho que Vai ser Aquele chão de fogo Eu acho Ou pode ser trovão E Tá usando psicologia Reversa Como nós Porque tem um negócio Super grande Pra gente subir A gente vai subir Nossa, olha Foi agora que eu vi Olha minha vida Então se eu Fazer qualquer coisa aqui Agora eu morro Mentira 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 Que eu morri de queda Gente Eu morri de queda Véi Nossa Gente Ó Furacão Sabia Esse Esse é o meu favorito O meu favorito Que me dão Uma morte Bem na cara Assim Que dói mais Do que tapa na cara Galera Vou Pausar Aqui a gravação E eu vou Voltar Isso mesmo Vou voltar Enquanto já te vem O tomado Tchau Pronto galera Tô aqui E Eu tô na igreja Sério Não, não é não Tô na igreja Será Vou subir aqui Você gosta quando eu fico fazendo isso No vídeo Você acha legal Eu acho que sim Vamos ali em cima Então vou lá pra cima Desastre Meteoro Porque eu fui lá pra cima Ai Meu Deus do céu Meteoro Porque eu fui lá pra cima Um dos meus favoritos Mas também é o que mais faz estrago Onde eu fico mais faz estrago O que mais faz estrago Bora concordar Que é o fraco Eu acho que eu vou viver uma vida ousada Eu vou subir Eu vou subir Vou subir Não É relâmpago Nossa Véi Ó Caiu o sino Cai relâmpago Pequenino Caiu do meu lado Do meu lado Caiu Do 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 meu lado Caiu do meu lado Meu Deus Eu tô extremamente bugado Tipo Tô bugadaço Meu Deus Tô bugado demais Santo Cristo Deus Eu vou viver uma vida de Loucuras Aqui ó Você ó Você não me pega Lá 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 Você não me pega Lelo 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 Rabaxibi Ninguém vai me matar Aqui ó Ninguém me mata Eu sobrevivi né Ai ai Eu fui o primeiro Sobreviver Aqui ó Galera Espero que vocês tenham gostado E Tchau 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 Tchau